Cristo vive, a morte foi derrotada, o dono da vida é vencedor, o preço foi alto, foi necessário que o rei se entregasse para que rescatasse o mundo, Ele será para sempre rei, o rei sobre todos os reis, para sempre Senhor dos senhores, para sempre digno de louvor, para sempre triunfante. Amém. 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 Seu reino é exército, seu reino é amor, sem trazermos a vida, mas sempre exército. O Mestre está vivo e força nos dá, para vencer as barreiras e do Seu amor falar, Mas sempre que o ponte do Anjo será, ao reino e doioso nós vamos cantar. A pluma vazia está, posso ver. A pluma vazia está, pode! My forte também faço sim, pra sempre que o ponte fique grande, eu quero sofrer o Senhor! Pra sempre, no forte, tu és Pra sempre, no forte, tu és e será Ao bem glorioso, nós vamos cantar A tua paz se avistar, posso ver Pra sempre, no forte, também posso ver Pra sempre, no forte, tu és e será Pra sempre, no forte, tu és e será Pra sempre, no forte, tu és e será Pra sempre, no forte, também Pra sempre, no forte, também Amém